Você já parou para pensar nos possíveis temas, os temas que vêm com tudo, que estão bombando aí para as redações e concursos públicos de 2022? Se não, eu preparei uma lista aqui que pode te ajudar a pensar por eixo temático e possíveis assuntos, vem comigo. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Shaya, profe de português e redação aqui da Redação Online, essa é a sua plataforma de correção de redação e muitas e muitas e muitas dicas aqui no YouTube e nas redes sociais também. Já viramos para 2022 várias dicas no blog, várias dicas aqui no canal e uma delas que não pode deixar de comparecer aqui é quais são as tendências para 2022? O que foi debatido em 2021? Que em 2022 está aqui no nosso alerta, está no radar, pode cair no Enem, pode cair no concurso público, né? A gente sempre tem que estar muito de olho e atualizado nos assuntos que rodeiam a nossa sociedade. A gente sempre tem que estar por dentro e de olho nos assuntos que permeiam a nossa sociedade. Para isso, eu fiz aqui com vocês uma curadoria pensando no que foi muito debatido e o que vem com tudo ainda no debate. Mas já aproveita que você está aqui comigo, deixa o seu like, restive as notificações e fica por dentro do nosso canal, os nossos pacotes de correção de redação, porque é muito importante para você entender o que você erra na redação. Assim como é importante você entender o que você pode usar, é importante saber como que funciona, ligo. O que que falta nessa redação, né? O que que foi colocado que você pode melhorar? Mas então vem comigo e vamos falar aí de tendências e possíveis temas para 2022. E o nosso primeiro assunto aqui são as lutas por direitos. Nos últimos anos, foi falado muito a respeito do quanto você quer ter direito àquilo que lhe convém. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala em uma sociedade, lutar pelos direitos, independente das bandeiras serem diferentes, né? Se a gente pensar, não faz muito tempo, a gente teve um movimento, né? Do Vidas Negras Importam. Um movimento que teve engajamento por todo o mundo. Aí é uma luta por direitos, a questão do racismo, os direitos iguais. Se a gente pensar ponto dois, que é muito falado, legalização do aborto, o direito de escolha e até a legalização de algumas drogas, né? Que também é um direito de escolha social em usar ou não, desde que ela seja legalizada e que não se torne um tráfico, algo ilícito, algo ilegal. Então, a luta por direitos traz, sim, muitas frentes que você pode debater. Eu acho que luta por direito é um tema que vem com tudo aí para 2022, né? A gente vem no mundo pós-pandemia com mudança de comportamento. Então, acredito muito, sim, que luta por direito vai cair em algum vestibular. Quem sabe até mesmo no próprio Enem, que vem debatendo temas tão sociais. Segundo ponto, saúde, né? Saúde, gente, a gente vem no terceiro ano, várias ondas, principalmente Covid, que causou uma mudança no comportamento mundial. A gente tem com isso muita, muita, né? Abertura de como estava a saúde pelo mundo, tá? Do comportamento, quanto a pessoa se comporta para se prevenir ou não. A gente tem uma questão de empatia saudável, porque quando eu não me coloco, quando eu me isolo, quando eu não me coloco numa zona de risco, eu também não prejudico o outro. Então, a saúde ligada à empatia. A questão das vacinas, a questão de uma população que quis se vacinar, movimentos antes de vacinas. Então, saúde, essa movimentação da empatia, eu queria apostar muito, sim, que a empatia na saúde é um tema, é um eixo que tem muito a ser dito, tem muito a ser debatido, tem muito a ser argumentado. Seria muito legal se quer isso numa redação de concurso, principalmente, né? Se realmente a saúde é para todos, se realmente todos têm acesso à saúde, tá? Aí a gente pode trazer, assim, estigmas, né? Como funciona a saúde do índio, como é visto hoje a saúde da mulher, o quanto aqueles números, aqueles dados, o quanto o homem se cuida menos do que a mulher. Então, saúde é um assunto muito sensível no Brasil. Então, questão de investimento, questão de irregularidades, questões de corrupção, todas que envolveram saúde. Então, saúde é um assunto delicado, sensível, mas seria muito bom se quer isso. Você já pensou alguma vez em crise do diálogo e o que isso significa? Já pensou se a gente aparece, como aparece lá na banca Vunesp da vida, que traz uma pergunta e aparece lá. Como está o diálogo do brasileiro hoje? Redes sociais, intolerância, intolerância religiosa, intolerância política, intolerância de opiniões, a mudança do comportamento, o isolamento das pessoas, o home office, não mais trabalho físico, trabalho remoto. Então, como está o diálogo do brasileiro hoje? Por conveniência ou efetividade? O brasileiro efetiva uma comunicação? Ele realmente se comunica? Já parou para pensar nisso? Quanto existe uma defasagem na nossa comunicação? Será que nós temos uma comunicação que acontece? Comunicação é quando duas pessoas se entendem. Hoje, nas redes sociais, as pessoas se entendem? Hoje, nas redes sociais, numa era de TikTok, as pessoas ainda falam? Ou elas apontam? Será que a gente vem reduzindo a nossa quantidade de palavras? Nunca tivemos tanto poder nas mãos de comunicação, mas a gente vem numa crescente de redução. Então, essa questão do poder de diálogo do brasileiro é muito legal e surpreenderia bastante. Assim como o último Enem, quando falou de registro civil, as questões de diálogo deixariam um branco na cabeça de muitos candidatos de concurso pelo Brasil. Depois, a gente também tem a questão da crise democrática, tá? Eleições americanas, porque o John Biden foi eleito, não foi aceito. O quanto o outro presidente, esqueci o nome dele, o Trump, se movimentou não aceitando o resultado das eleições. A gente tem no Brasil que vem de um histórico político muito defasado, que é o Pitchman, o vice assume, não é bem aceito, o Bolsonaro é eleito. Agora a gente tem ano de eleição. Então, ano de eleição e pensar numa crise democrática brasileira seria muito importante. E muitas pessoas vão dizer, chá, eu tenho medo de falar de política na redação, porque o corretor pode não gostar da minha opinião e ele ser de um partido contra o meu. Isso não tem nada a ver, o corretor é treinado para olhar a sua argumentação e não a sua opinião. Ele é treinado para entender se a sua argumentação contempla a resposta, posicionamento, tá? Até mesmo porque se você ficar em cima do muro, a sua redação muito é descontada e você nem vai bem e nem vai mal. E não tem como adivinhar. Então, não tenha medo, por exemplo, se a gente cair em algum conceito de democracia, usar os conceitos que você tem de eleições anteriores, os conceitos que a gente tem hoje no Brasil de impeachment, realmente é um ato contra a democracia ou não, tá? Então, pensem no histórico brasileiro de presidência de 64, golpe militar, mas não tenham medo de falar sobre democracia. E, por fim, ambiente, o meio ambiente também, né? Porque a gente vem aí de desastres ambientais, alguns naturais, outros causados. A gente tem aqui a Brumadinho, Mariano, tá? A gente teve agora, recentemente, um desastre natural que foi a queda daquela pedra lá em Capitólio, Minas Gerais. A gente tem as queimadas que aumentaram, a gente tem emissão de gases, poluição. Pra você que assistiu os vídeos aqui que eu falei sobre os documentários, quando a gente fala da Ilha das Flores, lá numa região de Porto Alegre, a gente vai falar a questão do ambiente, do lixo, da segurança alimentar e segurança. A questão desse ecossistema que vive em torno da reciclagem e do lixo do Brasil hoje é muito sensível. Então, é bem legal os temas sobre ambiente, sobre a nossa preservação, sobre as questões indígenas. E é um tema também que vem com tudo aí para 2022. Até porque a gente tem muitas bancas, muitos possíveis temas e muitos concursos dentro de 2022 no Brasil. Porque liberou agora, efetivamente, as provas. Então, a gente tem os concursos que ficaram parados nos últimos dois anos acontecendo. Então, vem muito assunto bom, vem muito concurso para 2022. É a sua chance, é a sua nomeação. Fica bem dudadinho aqui que sempre vai ter um vídeo novo pra te ajudar a te contextualizar. Se você quer se gerir alguma pauta, deixa aqui pra gente. A gente vai deixar a nossa plataforma aqui, Redação Online, pra que você corrija a sua redação conosco. Vou deixar aqui pra vocês o link da nossa plataforma de correção de redação. Porque eu quero te ver assim, ó, no outdoor bem lindo, como o primeiro colocado do concurso que você vai fazer com a melhor redação. Espero no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo.